Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Render e hoje eu quero falar com vocês sobre TudoAzul Visa Infinity. Vale a pena ou não fazer o acelerador de pontos? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos membros do canal inscritos me pedindo para que eu falasse do acelerador de pontos do Itaú TudoAzul Infinity. Vale a pena fazer o acelerador? Isso soma ao Companion Pass para poder ajudar a bater a meta rápido e ganhar os pontos turbos ao acelerador do TudoAzul Infinity. Vamos falar desse assunto com vocês para que vocês entendam um pouquinho mais sobre o acelerador de pontos e os pontos do Itaú Visa Infinity. Lá no nosso blog, altarendablog.com.br, nós divulgamos a matéria para vocês na íntegra sobre as informações deste cartão com o acelerador de pontos. Dependendo do dia que você estiver vendo o vídeo, você vai poder ver esses pontos que eu estou falando ou já ter alterado. Pois bem, até 31 de março de 2023, a pontuação do Itaú TudoAzul Infinity para compras nacionais equivale a 4,5 pontos a cada dólar gasto. Já para compras internacionais, 5,25 pontos a cada dólar gasto em compras fora do país. Mas esses pontos que são considerados pontos acelerados, ou seja, promocionais, esses pontos não é considerado para o Companion Pass. Para a classificação e a somatória dos pontos para o Companion Pass, para você ganhar as duas passagens pelo grátis do Visa Infinity, uma internacional e uma nacional, ou duas nacionais, você precisa considerar a pontuação básica do cartão. Ou seja, a pontuação simples e base do cartão é 3 pontos nacional e 3,5 pontos internacional. Mas se você acrescentar 2% no pagamento da sua fatura total, ou seja, você irá pagar 2% em toda a sua fatura, toda vez que você comprar e pagar a fatura. Neste caso, os pontos dobram, ou seja, a pontuação dos 3 pontos a cada dólar gasto vira 6 pontos por dólar gasto. E já o cartão na versão internacional é 3,5 pontos, vira 7 pontos no turbo, com 2% do acelerador, certo? Então, eu acelerando os pontos, 6 pontos seria nacional e internacional seria 7 pontos, mais ou menos assim, para que você entenda. E não se aplica sobre os 4,5 ou 5,25. Eu fiz lá no blog uma simulação e eu quero entrar com vocês se vale a pena ou não, veja comigo no blog. No entanto, a dúvida é se pontua nos pontos bônus ou somente nos pontos fixos, né? Consideramos o ponto fixo, os pontos que é 3,0 nacional e 3,5 que é nacional. Então, é esses pontos que é considerado, tá bom? Os 3 sobre o valor de 4,5 e 5,25 não é considerado. Vou dar um exemplo para vocês. Minha fatura fechou em dia 25 de janeiro no valor de 3,663,23. Valore estes 100% da fatura pontuada, né? Ou seja, não entrou nenhuma restrição de pagamento com pontos. Ou seja, taxa de juros, multa, atraso, por aí vai. Vamos usar o dólar mais caro que o banco fez o fechamento, 5,71. Então, vamos lá. Uma fatura de 3.663,23. Você divide por 5,71, que é o dólar, que vai te dar 641,54 pontos. Você multiplica por 3, que é os pontos nacionais, que é igual a 1.924,62. Ou seja, vou acrescentar mais 2% do acelerador e vai dobrar meus pontos para 3.849,24. Esses pontos vão para o Companion Pass. Ou seja, os pontos dos 4,5 e os 5,25 são pontos promocionais. Esses não se somam com o Companion Pass. Ele vai ser considerado 3,3,5, ok? Mas, se você pagar o acelerador, ele vai considerar, então, o dobro dos pontos para o Companion Pass. Se para você faltam alguns pontinhos para ter a meta, o acelerador vai te ajudar com isso, tá? E aí, gente, eu queria fazer uma analogia com vocês. Leandro, sairia quanto milheiro, então, nessa consideração aí? R$38,00 o milheiro, caro, né? Mas aí eu quero fazer uma consideração com você. Que eu acho que vale muito a pena você colocar isso na sua conta. Eu não pago anuidade do TudoAzul Infinity. Já mostrei para vocês, outros membros também não pagam anuidade, né? Esse membro que eu estou mostrando na tela, inclusive, conseguiu ontem a isenção da anuidade por um ano. Dá uma olhadinha. Quando você não paga anuidade do cartão, eu consegui pela central por um ano, eu teria que pagar R$100,00 por mês da anuidade, mais 2% do acelerador. Neste caso, eu paguei R$73,26 a mais na fatura pelo acelerador para ganhar R$1.924,00. É caro, R$38,00 é caro. Só que quando eu considero a anuidade que eu não pago de R$100,00, se você pegar, por exemplo, eu paguei R$73,00 e isentei a anuidade de R$100,00. Presta bem atenção no que eu estou fazendo para vocês verem. Então, vamos lá. Eu paguei R$73,26 em R$1.924,00, né? Então, se eu pegar R$73,00 e dividir por isso, vai dar R$38,00. No entanto, se eu colocar que eu ganhei R$100,00 de isenção na anuidade sobre os R$73,26,00, eu tenho uma sobra de R$26,74, ou seja, o milheiro saiu de graça. Deu para entender? O Itaú me deu R$100,00. Ele isentou a anuidade do cartão. R$100,00. Só que isso é durante um ano. Ou seja, R$1.200,00 eu não vou pagar. Então, qualquer valor que dê até R$100,00, você não está pagando nada do acelerador de ponto. E se você gastar por R$10.000,00 e pagar, por exemplo, sei lá, R$100,00 de anuidade, e você levar em consideração que você ganhou o acelerador e R$100,00 dividido pelos R$5.000,00, por exemplo. Se você pegar, por exemplo, gastar R$10.000,00 e na sua conta chegar que R$5.000,00 dividido por R$100,00 vai te dar R$20,00 o milheiro. Ainda assim está barato, porque você vai ganhar uma passagem espelho internacional grátis. Porque você não vai gastar R$1.200,00 em uma viagem internacional, de azul, por exemplo, por esse preço para Lisboa. Então, você levar em consideração que eu colocaria tudo isso para poder entender se para mim vale a pena ou não o acelerador. No meu caso, eu acelero nessas condições que eu estou falando para vocês. Quando eu preciso de pagar um pouco mais para poder ganhar pontos, para poder bater o compra no pés, então eu acelero o programa. E só cancelo ele quando os pontos são creditados na minha conta da azul. Então, por exemplo, minha fatura de vinte e cinco, eu pago dia vinte e cinco, dia um ou dois, os pontos já estão na minha conta. Então, lá para o dia três ou quatro, eu cancelo o acelerador de pontos, para não deixar você ficar sem o acelerador. Então, nesse caso aqui, eu trabalho dessa forma. Eu espero que com essa matéria, com esse vídeo, eu tenha conseguido esclarecer para vocês um pouquinho mais do acelerador de pontos do que do azul. Ele vale muito a pena, desde que você consiga ter essas condições. Se você gastar dez mil reais, você vai pagar cinquenta reais na anuidade. É doze de cem, cinquenta reais. Nesse caso, se você colocasse que pagou cinquenta reais na anuidade e ganhou cinquenta, no outro, você pagou setenta e três reais, ou seja, você pagou vinte e seis reais sobre mil e novecentos e vinte e seis pontos. Se você dividir isso daí, você pagou vinte e seis reais nas milhas. Tá bom? Então, tá aí para vocês, é só você fazer contas e mais contas para ver se para você vale a pena. Tá certo? O que não é legal é você deixar de perder o Companion Pass por causa de milhas. Se você tiver que pagar o acelerador para acelerar um pouquinho, para ganhar as milhas, e você vai para viajar fora do Brasil com um acompanhante de graça, vale muito a pena. Ainda mais se você fizer aquela jogada de comprar com os seus dois passes grátis que você tem por ano. Da diamante, no caso, os dois passes grátis que você tem direito pelo Companion Pass da cabine executiva, você pode ir os dois juntos de executiva para Lisboa, por exemplo, e na volta, voltar de econômica ou ir até o guichê e verificar se tem cabine disponível e vender, através dos seus pontos, a cabine. Oitenta mil pontos para quem é diamante. Então, vale muito a pena fazer isso e entender um pouquinho mais sobre esse processo do Companion Pass e tudo às uvas. Enfim, nós temos vários vídeos falando tudo sobre o cartão e mais informações aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda pelo YouTube e também no nosso blog, altarrendablog.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então? Arthur Vada, um grande abraço. Elielder Pereira, um grande abraço. Cassiano Froes, um grande abraço. Elder Sun, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Mãe. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.